Olá, estamos começando mais um programa de todos os programas. Eu acho que hoje não é um programa especial, estou pensando aqui, é um programa de gala, um programa de gala, porque nós estamos recebendo aqui duas figuras que vocês vão ver, vocês já sabem quem são, mas eu estou fazendo essa onda para apresentar ela. Está tudo bem com você? Não sou eu a pessoa importante desse programa, que fique bem claro, viu gente? Tudo ótimo, Flavinho. Oi turma, como é que vocês estão? Seguinte, a Fazenda 16 está chegando, está quase estreando e para você ficar sabendo sobre tudo que vem pela frente, nós temos aqui duas figuras sim, Flavinho, centrais do reality. Primeiro, o diretor do núcleo de reality da Record, Carelli, está com a gente. Tudo bem, Carelli? Tudo ótimo, tudo bom. Primeira pergunta, tudo 100% pronto, 90%, 70%, como é que está? Olha, em televisão, principalmente quando a gente faz programa ao vivo, não existe 100%, né? A gente sempre tem que ir ali, tem um restinho ali para fazer na hora, mas está tudo muito bonito, tudo muito bem preparado e faltam só seis dias, né? Ai, que delícia, está chegando. E agora, Adriane Galisteu, querida. A gente tem que passar por esse programa antes da estreia, não tem jeito. Aqui é a sorte. Aqui é onde tudo começa, a confusão começa aqui, a treta começa aqui também, porque as pessoas ficam nervosas, querem saber coisas que a gente não pode falar, e aí ficam gritando o Carelli, aí ele já começa a ficar bravo. Então, essa é a quarta fazenda. É a quarta fazenda. Quarta fazenda. Adri, é diferente de uma para a outra? Você sente alguma coisa diferente? Eu juro que eu saio de casa como se eu fosse estrear a primeira vez na televisão. É sempre muito diferente. Porque, assim, primeiro que a gente procura aprender com os nossos erros e cada ano melhorar e fazer coisas diferentes, caprichar ainda mais, mudar isso, mudar aquilo. Segundo, que os integrantes principais, os nossos peões, que são as grandes estrelas do programa, vão contar outras histórias. São pessoas que a gente não consegue, por mais que a gente conheça, ah, eu conheço a história, quando confina, a gente não conhece ninguém. Muda tudo, né, Adriane? Ou aí que você conhece. Ou aí que a gente percebe que a gente realmente vai conhecer aquela figura. Então, é tudo diferente. E eu vejo por mim, assim, apesar de ser a minha quarta, apesar de eu assistir desde da primeira, parece que eu já estou fazendo todas, de verdade, assim, porque eu vivo a fazenda, eu saio sempre como se fosse a primeira vez. Eu saio nervosa, ansiosa, estreia na televisão pela primeira vez. Eu tenho essa sensação, sabe? É muito bom. E, ó, só um detalhe, hein? Ela foi buscar um bronzeado especial pra essa fazenda. Não é brincadeira, não. Tá maravilhosa, conseguiu ficar ainda mais maravilhosa. Socorro, Brasil. Esse bronzeado não fala português. É gold. Gold. Adorei. Bom, gente, dia 16, cara, ele tá chegando, falta super pouco. A gente pode esperar alguma surpresa já pra estreia? Olha, já. Eu só não sei se eu posso falar. Ah, não. Aqui você pode falar tudo. Chegou a hora de falar, né? Aqui, é... Tá todo mundo aguardando isso. Vamos ver se até o final de hoje, do programa de hoje, eu conto uma coisa que vai acontecer logo no começo do primeiro programa. Eita! Eu acho que também não tô... Estreia, eu vou pensar, eu vou pensar. Não, tá prometido. Já foi, cara. Aqui não tem como voltar atrás. É ao vivo, já foi, já falou. Tá bom, tá bom. Então, pro primeiro, pra estreia, já tem alguma novidade, é isso? É. A semana é uma semana toda especial, né, Dri? Muito cheia de novidades e muito cheia de... O que a gente chama de apontamento, que é... Eles vão ter muito que dar adjetivos uns pros outros, sabe? Esse tipo de coisa. Logo de cara, vai ser uma semana quente, assim, quente. Quer regar esse entreveiro? Chegou a hora agora, né? Vem cá, você já tá vivendo isso, né? Eu já tô, já faz um tempo. Eu já estive lá, já vi minha varanda. Eu não vi a casa ainda. Eu não entrei na sede. Eu vi de longe o Colorado. Eu vi ele de longe. Mas eu já conheci a minha varanda e eu já pilotei provas novas. Ah, que legal. E assim, a gente tem uma coisa nessa fazenda, isso eu não posso contar. E o campo de provas também. O campo de provas tá lindo, lindo, lindo. Tá mais lindo que nunca. Uma coisa meio Yellowstone. Olha, que legal. Tem uma pegada diferente, assim, tá bacanésimo. Agora, vai ser a primeira vez que a fazenda tem tanto peão. É verdade. Pois é, é um recorde, né, de peões. Aumenta o número de peão, mas não aumenta o número de cama. Não. Ah, não. Segunda-feira, eu acho que vai ser a maior população que já houve. Então, pera. Vão entrar 20 de cara e 8 vão para o paió. Isso. Ou seja, vai ter esse momento de 28 pessoas ao mesmo tempo. Imagina. Fazendo. Gente, 28 pessoas já. 20 na sede e 8 no paió. Tá. E no paió vai ter cama para todo mundo? Vai. No paió, vai. No paió, sim. Na sede, não. Na casa, não vai ter 20 camas? Não. Como que os caras vão ser gente? E aí vão subir mais 4, que quem vai escolher é o pessoal que tá em casa. Então, vai sobrar. Vão ficar 24, só que o número de cama não mudou, não. Quantas camas tem? É, não posso falar agora porque eles ainda não estão confinados. Porque senão eles vão começar a fazer os cálculos. Ah, eles não estão confinados. Eles estão assistindo a gente. Ah, eles estão assistindo a gente? Ué, eles não estão confinados. Eles não estão confinados ainda. Quando é que eles vão confinar? Quando eles vão confinar? Quinta-feira. Quinta-feira, depois de amanhã. Quinta-feira tem a coletiva. Aham. Por isso que eles vão ser confinados antes da coletiva começar. E na coletiva vamos anunciar todos os nomes? Sim. Sim. Ah, legal. É mesmo? Sim. Inclusive do Paiol? Inclusive do Paiol. Principalmente do Paiol e vai ter uma coisa, já vou falar uma coisa nova. Podemos falar uma coisa nova. Opa, por favor. Sabe quem vai receber o pessoal do Paiol, pessoalmente, dentro do Paiol? Que? Dentro do Paiol. Essa aqui. Ah, que legal. Eu vou lá também olhar o Paiol e vou estar lá pessoalmente pela primeira vez. Eu vou olhar no olho dessa peãozada, pelo menos dos paioleiros. Que legal. E tem roupa pra isso tudo, Dri? Já escolheu? Ah, o look... Assim, amanhã eu vou fazer a grande prova, porque assim, eu faço uma prova de roupa, são 120 looks. Pouca coisa. 120. É, 120. Tranquilo. Então é super fácil. É brincadeira isso. Primeira grande prova eu faço amanhã, começando às três horas da tarde, devo provar uns 50 looks amanhã, pra aprovar uns 30. Desses 50 eu aprovo o primeiro mês, mais ou menos. Os primeiros 30. Os primeiros 30. E aí durante o programa os outros looks vão chegando, mas os primeiros 30, mais ou menos, eu já deixo engatilhado, porque é uma questão de... tem que ter uma velocidade no início do programa, então eu vou fazer isso amanhã. Mas já tenho mais ou menos uma coisa, porque os looks é engraçado, todo lugar que as pessoas perguntam dos looks. Porque você dá a sua cara ali, é impressionante como você, com o teu figurino, traz uma personagem que a gente adora. É muito bom. Muito fashionista, tem tudo bem pensado, comida com chapéu, com a bota, é maravilhoso. E esse ano, assim, o ano passado, eu não sei, principalmente as mulheres perceberam que eu trouxe muito uma coisa que estava acontecendo no mundo todo, porque a gente tenta trazer essa referência, que é dos vestidos de festa, com bota sem salto, bota cowboy e chapéu. Então eu trouxe muito vestido longo, vestido de brilho, vestido de festa. Esse ano, a gente também olhando pro mundo, a gente tá trazendo todo o streetwear com roupa de cowboy. Então assim, hoje você pode perceber as roupas, o cowboy entrando na ginástica, no skate, em todos os lugares do streetwear. Na roupa de rua, como se estivesse indo ali, mas deixa eu pegar meu chapéu, ao invés de pegar um boné, eu pego o chapéu cowboy. E aí vai com a roupa do streetwear. Então isso é uma coisa que eu vou trazer esse ano junto com o Tidy e trazer também a alfaiataria. Amo, hein? Que é muito legal. Nossa, olha que legal, hein? Arrasou. E sobre assim, você falou da casa, da série, que tá diferente, o paiol também tá bonito, a varanda e tal. No ano passado, a fazenda tinha uma pegada meio volta às raízes, né? O galhinho voltou e tal. E nesse ano, tem algum caminho que vocês vão seguir? Tem ainda a volta às raízes, mas outro estilo. O galhinho tá um. Tá um, total, total. O galhinho tem que ser um, gente. Mas a gente tem alguns outros elementos, assim, a gente tem pedra na casa, na fachada, a gente tem... Cor, né? A cor verde, assim. Olha o galhinho aí, ó. O galhinho vai ficar, gente. Relaxa. Olha ele, claro. Peraí, pedras, cores, que mais, Carelli? É, ainda é a fazenda mais raiz, como a gente fez no ano passado, só que com outra proposta visual, entendeu? Com umas coisas mais... É, parece aquela coisa de fazenda dos Estados Unidos, sabe, do norte dos Estados Unidos. Sim, sim. A decoração vai ser um pouco diferente? Sim, bem diferente. Nesse sentido, assim, a gente vai ter uma cor verde que se chama til, né? Chama bem a atenção esse verde, viu? Na minha varanda tem o verde, inclusive, já. É uma cor que aparece, que não tinha que se falar. Alguma coisa mudou. Tem mais elementos também. E tá com uma profundidade. Tem coisa das festas, que é super legal. Será que você pode contar, não? Posso, claro. Ah, do tema? Do tema das festas? Pode, pode. Ah, é super legal a ideia das festas. É, as festas são baseadas em literatura ou filmes. Que legal isso. É, tipo assim, o Grant Gatsby, sabe? Ah, que legal. O Grant Gatsby, essas coisas, grandes histórias, assim, principalmente do cinema e tal. E aí a gente vai fazer aquela cena ali na... Que bacana isso. Eu tenho um estante de livros ali na minha varanda para remeter exatamente aos temas. Porque todo ano a gente, eles escolhem lindamente, inclusive, essa coisa de como vai ser as festas. Porque isso, as pessoas nem imaginam o trabalho que dá. Eu ando na rua, as pessoas acham que a festa é feita de hoje para amanhã. E que já vai montar a festa. Não é assim, né? A gente já estrega um... E é bacana esse incentivo cultural, entendeu? Legal, é legal. É legal, é legal. Bem, acho legal. Tudo isso. O Fausto, lembra do Fausto que ele fazia estante do Faustão? Isso aí, falar de livro, mostrar de literatura. E as festas vão ser gigantes dessa vez. A gente vai ter um palco maior para apresentação musical quando tiver. Agora, uma coisa que me intrigou é o seguinte. Não teremos uma divisão exata entre homens e mulheres. Não. Ah, a gente chegou à conclusão que, assim, o mais importante é a gente ter um eleco bom que funcione. Então, já de cara na sede, a gente não vai ter o mesmo número de homens e de mulheres. Não vou dizer se é mais homem ou mais mulher. Vocês vão ver no dia. Mas essa diferença não vai dar por causa do paiol? No paiol podem subir homens e mulheres. Podem também subir homens e mulheres. Independentemente do gênero, olha que legal. As quatro pessoas mais votadas vão subir. Pode ser quatro homens, quatro mulheres, três homens e uma mulher. Tá vendo? Legal, gente. Agora, vamos fazer um resumo dessas dicas que você andou plantando por aí. Ruinhas dicas, né? Muito difíceis. Sabe por quê? A Dei estava me mostrando uma aqui agora. Uma não, umas. Não entendi nenhuma. Faz o seguinte, Arminha. Não dá, é muito amplo. Ele tem que fazer curso de dica. Vamos ver uma para a gente... Vamos. Para quem não viu ainda, tem uma noção do quão fácil essa dica. Eu não sei se ele está querendo esclarecer, se ele está querendo entregar ou confundir. Dica da fazenda para vocês. A futura pioa já esteve em outro reality e rendeu polêmicas dentro e fora dele. Um detalhe, ela já está acostumada com os ares rurais. Dri, na boa. Gente, é óbvio. A única que eu conheço, a única que eu conheço, que me leva... Ele não vai falar que é, porque uma vez eu acertei uma aqui e ele se fez aquele arte de imagem, lembra? Da Raquel Scherazade. É verdade. É, ele foi a única pessoa que falou Raquel Scherazade. E ele disfarçou. E o pessoal na internet ficou assim, Flávio, está louco, imagina que a Raquel Scherazade. Que era. Mas tem um nome na minha cabeça. Fala, fala. Se eu errar... Tudo bem, faz parte do jogo. A gente vai saber, vai. Sula Miranda. Essa, essa está forte nos palpites. É? Está forte. Seria incrível. Ela virou notícia semana passada, porque infelizmente ela foi assaltada, lembra, Flavinha? Mas como o cara ali falou que os peões não estão confinados ainda, Sula Miranda não está confinada. Eu acho que você fez um golaço. Sula, você está dentro. Que ela teve aqui também. Ah, é? Baita nome. Mas oi, nem gole a nós. Vanessa Camargo. Não? Irmã da Gretchen. A Sula. Nayara, Azevedo. Também tem uma coisa. A irmã participou do Real. Acho muito bom. Eu estou igual, tipo, tênis, assim. Olha para ele e olha para ela. Você vê que ele não fala nada. Ele não esposa nada. Não esposa nada. Drio, você também, você não sabe de nenhum participar. Você sabe que antes eu ficava muito incomodada, porque eu falava, pelo menos me dá um nome, porque as pessoas juram que eu sei e acham que eu estou mentindo. Então, me dá um nome verdadeiro para eu falar, para não ficar tão feio. Porque assim, ficam, falam, não, eu tenho um nome para te dar. Então, sempre o mesmo nome. Mas agora, você quer saber? Eu achei bom. Porque assim, imagina a responsabilidade de vazar um nome real. É, isso é chato. E eu estar sabendo do nome. Então, eu prefiro não ter essa responsabilidade. Ela vai saber um pouco antes, claro. Não vai saber junto com o público. Mas vou saber agora, quinta-feira, né? Vou saber no dia... Porque assim, o que acontece? Essa surpresa também, ela é legal para mim. Eu acho que como apresentadora e curiosa que sou. Mas eu não acredito nessas listas mais. Essas listas todas que eu vejo na internet. Porque tem um modo, chega sem nomes lá. Como é que você vai ver? Muito nome não dá. E também é fácil. Essas listas, eles colocam muito. E outra coisa, gente, assim, legal essa expectativa dos nomes. Porque são celebridades, são pessoas que estão na mídia e tal. Mas, de verdade, a partir de segunda-feira não interessa isso mais. A partir de segunda-feira não interessa eles como participantes. Tanto que a gente já teve, a gente já teve, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou. O Rico era o participante menos conhecido, assim, disparado de todos e ganhou. E é o mais lembrado. Gente, a Márcia Fu, quantos seguidores tinha quando entrou? É, ninguém lembrava. Impressionante. A Márcia Fu, para mim, sempre foi um grande nome. Porque eu sempre... Do vôlei, é. A gente acompanhava. Da minha geração acompanhando o vôlei. Uma baita treta. Mas, para a galera jovem, ela era um nome já meio fora do... De repente, ela entra e vira Queen. É. Ela não ganha, mas ela ganha. Ela não ganha, ela não levou o prêmio, mas levou. É, exato. Tanto que ela está com a gente de volta. Mas, sim. Ah, isso também tem isso. A gente vai ter o quadro dela, o Fuzenda, vai chamar o quadro. Fuzenda? Como vai funcionar? Conta para a gente. Vai funcionar? Deixa ela. Fuzenda. Que ela vai funcionar. Vai funcionar, basicamente, ela vai comentar cenas do que aconteceu na semana. É um quadro de humor. Vai relembrar coisas dela. Já no primeiro programa, a gente vai ter um teaserzinho dela entrando e revendo a fazenda, revendo o pavão dela. Até no logo do quadro vai ter o pavão. Legal. Falando nisso, nessas suas dicas aí, teve alguma que você falou assim, vai ter um que vai voltar? Não tem, né? Como assim? Vai voltar na fazenda? Não. Alguém que participou, vai participar de novo? Que participou da fazenda, vai participar de novo? Não. Mas vai ter um BBB, né? Assim, quem tem... É, tem gente de outros realities, tanto na sede, que já participou de outros realities, tanto na sede quanto no... No Paiol. No Paiol. Mas no Paiol tem mais pessoas que já participaram de outros realities. Ah, tá bom. Ah, é? E no Paiol também tem dois kawaiers. É, tem dois kawaiers e seis que já participaram de outros realities. O Paiol é kawaii e tem dois kawaiers lá. Legal. Olha, estamos tirando uns pouquinhos aqui. Um pouquinho a gente vai ver. É. Agora o Flavinho. Eu acho que até o fim do programa, um nomezinho. Um nomezinho. Eu acho. Agora, sabe quando que vai ser... Quem merece um nome? Agora, sabe quando que os nomes vão ser revelados dessa vez? Quando? Quando os nomes vão ser revelados? Quinta-feira? Não? Como assim, Caralho? Não é, você falou. Eu falei quinta? Falou. Na coletiva? Na coletiva. Na coletiva vai ser quinta-feira. E os nomes? Não vai ter nome na coletiva? Ah, não. Olha lá. Todo mundo vai saber. Olha aí. Não, o ano passado teve. Esse ano, os nomes vão todos ser revelados na segunda-feira. Só no dia da estreia? Só no dia da estreia. Que, aliás, é uma outra novidade. Nós nunca estreamos na segunda-feira. Sempre na terça. Para a terça. E agora, dia 16, Fazenda 16, segunda-feira. O Flavinho, eu vou te falar. Agora, como eles vão chegar? Eu vou pensar nisso até o final do programa, se eu gostar. Vocês têm que perguntar como é que eles vão chegar. Não, então conta já. Espera aí. Vamos começar do começo. Quando é que você vai trancafiar esse pessoal? Quinta-feira. Isso. Aí eles ficam no hotel. Isso. Quando que eles vão para a Fazenda? Domingo. Você já vai estar lá. Eu chego na segunda. Ela chega na segunda. Mas a gente vai mostrar eles chegando no domingo, etc. No Play Plus? Não, não. No Play Plus, não. A gente vai gravar e mostrar na segunda-feira. Ah, mostrar na segunda-feira. O Flavinho é o seguinte. Nós falamos sobre Marcia Fu aqui e ela mandou uma pergunta para você, Caralho, sobre o elenco. Vamos ver a pergunta? Ah, tá. Diga aí, Márcia. Oi, Dri. Um beijo para vocês dois. Tenho uma pergunta para você. Tem alguém desse elenco que ninguém imagina ou que não saiu nenhuma lista? Me fala. Tem, viu? Tem alguns. Tem um que não saiu nenhuma. Tem alguns que não saiu nenhuma. Não tem nenhuma lista. Não teve nenhuma lista certa. Mas teve vários que foram espalhados ao longo de várias listas. Agora, tem alguns. Tem pelo menos uns 10% que não saiu de lugar nenhum. Qual a tua reação quando você lê essas listas, hein? Porque sai toda hora uma, né? Eu acho engraçado. Tipo, assim, tem uma coisa curiosa que às vezes fala assim... Teria sido uma boa ideia. Teria sido uma boa ideia, mas agora não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Vamos anotar para o próximo. Essas listas são importantes, gente. Muito bom. Ainda falando em elenco, vou voltar para a brincadeirinha do Instagram, direção. Porque o Instagram da Fazenda fez uma pergunta lá curiosa, Flavinha. Eu quero saber da Dri. O post era o seguinte. Você está em uma viagem de 12 horas de duração. Qual assento você escolheria? Olha lá na tela. É muito bom isso. Tem o Rico ali, a Bárbara Borges, a Nicole, Lucas Selfie, o Lucas Viana, a Marcia Fubi, a Miranda Jojô, Luiz Ambiel, o Biel, a Gretchen e a Jaqueline. Onde é que você ia sentar? Dri, 12 horas de duração, hein? Atenção. Eu não tenho dúvida aí, viu? Eu vou direto na... É que eu não gosto de sentar no meio. Acho que você pensou no mesmo que eu, então. Eu não gosto de sentar no meio. Eu gosto de sentar... Eu ia sentar no meio e ia pedir para o Rico trocar comigo ou para a Bárbara. Espera aí, eu ia sentar... Eu ia trocar ali, né? Eu trocaria porque eu não gosto de ficar no meio. Mas assim, eu ia me divertir muito. Porque assim, o Rico é muito engraçado, gente. Tem muita gente legal ali, né? Mas assim, o Rico é uma figuraça. Bom. E a Bárbara é centrada. Então, quando eu quisesse dar uma dormida... Olha que ótimo. A Bárbara já me ajudava. Já vem aqui trocar uma ideia mais séria com o Rico, que eu vou aí, troco de lugar. Muito bom. E você, caralho? E você, caralho? Volta para o quarto. Então, dentro desse mesmo raciocínio da Dri, para ter um pouco de diversão ali do lado, eu acho que teria que ser... Acho que é 5B, né? Ou é 5B. 5B tem Lucas, Viana e Marcia Fouca. O Lucas é mudo. Ah, e tem também o 4C, gente. Tem a Nicole com o Lucas Self. Olha que ótimo. É bom também. É bom, bom. Nicole e o Lucas Self também, lugar ótimo. É bom e é janela, né? Janela. É verdade. Por falar em Lucas Self, ele também mandou pergunta. Vamos ver? Vamos. Quando a gente vê alguma novidade no jogo, né? Às vezes tem o veto, a baia, o esquema de puxar, a prova. Qual é a novidade que a gente tem de jogo esse ano? O que muda na dinâmica ou da formação da roça ou de alguma das provas? Olha, a gente não tem grandes mudanças na dinâmica, mas a gente tem sub-dinâmicas. A gente vai tentar sempre fazer uma escolha antes de fazer uma seleção, para depois fazer uma prova, porque nisso a gente vai ter aqueles embates, aquele fogo no feno ali que a gente gosta. Como é que vai ser a semana da fazenda? A semana de estreia? Não, a semana normal. Semana normal, é. A semana normal a gente tem terça-feira a votação. Não, e segunda? Prova de fogo. É, prova de fogo, mas eu acho que é... É, tá bom, vamos começar pela segunda. A segunda é prova de fogo, que é gravada no domingo e que é exibida na segunda. E também gravada no domingo, a gente tem uma prova que a gente chama de apontamento, que são aqueles fogos no feno ali. Eu gosto sempre de começar pela terça, porque na verdade, esse cara-a-cara deles e a prova de fogo tem muito a ver com o que aconteceu durante a semana, né? É muito boa. Terça-feira é um dia muito quente. Terça-feira é o dia especial. Sim. Quarta tem a prova do fazendeiro, que é uma delícia. Terça é a votação entre eles, cara-a-cara. Quarta-feira é a prova do fazendeiro, que aí um escapa, não só escapa da roça, entrou na roça na terça-feira, não só escapa da roça como vira o fazendeiro. Aí quinta é a nossa eliminação, né? Sexta, a gente tem um flash ao vivo da festa, né? E tudo o que aconteceu no dia. No sábado, a gente vê a festa inteira, né? E no domingo, a gente tem tudo o que aconteceu na repercussão. Nossa, um pouquinho da semana, né? É. É uma semana cheia. Na verdade, esse esquema da fazenda não pode mudar. É. Não deve, não pode. Porque ele é tão perfeito. Porque funciona direitinho isso aí. Não, e ele é organizado, ele é perfeito. E a gente, como fã, espera esse momento. Então, se mexe, dá uma mexida, dá uma embrulhada. Isso não pode mexer. E tem umas coisas que não podem mudar também. Por exemplo, dessa vez, a gente mudou uma coisa, que é a Galisteu, ela vai aparecer dentro da... Isso é uma coisa que não acontecia antes. Dentro da série, a gente vai ter um telão de corpo inteiro. Eles vão me ver. Eles vão ver ela. Eles vão só me ouvir. Ela vai falar com eles. Porém, na votação... Não, na votação não. Não, porque isso é uma coisa que é essencial da fazenda, eles começarem a discutir entre eles e esquecerem da presença da Adriana. É, isso é muito legal. Como rende essa discussão, né? É. Ela rende, você caladinha aqui, Adriana. Mas nas outras coisas... Eu fico ouvindo ele falar, corta, e eu fico continuando, ele, ó... É. Corta agora, Adriana, pelo amor de Deus... Assim, corta, 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 é pra cortar mesmo. Calma aí. Calma aí. Fico assim, pelo amor de Deus, deixa eu acabar só a discussão. Mas semana do passado... E aí a gente corta pra ela com aquelas caras que viraram meme, né? Não, não, aquilo é maravilhoso. As caras que viraram meme, né? Aquilo é maravilhoso. Não, mas no ano passado teve uma encrenca lá num dia, não teve? Que dia? Todos os dias. Todos os dias. Não, ela não conseguia nem... Conseguia falar com eles lá. Eles não ouviam. Aí uma hora ela ficou brava. Brava. Não, é assim, eu entendo que ali é o momento deles e que realmente a votação cara a cara pede isso. Não é o lugar pra você ficar fazendo aliança com o amiguinho. Não é esse lugar. Tem outro momento pra fazer aliança com o amiguinho. Lá é a hora do apontamento. E aí de começar, porque a convivência, ela é isso. Aos poucos, aquele que de repente te irritou pode deixar de te irritar amanhã. Mas hoje tá te irritando. Sim. Então a ideia é que esse momento realmente aconteça com naturalidade. Então eu compreendo que às vezes o sangue sobe, mas a hora que eu apareço com a minha voz, eles precisam me ouvir. Claro. Claro. Até porque não é que eu quero cortar, é porque a gente tem um tempo e tá com o programa de ouvir. Exatamente. E até pra todo mundo ter mais ou menos o mesmo tempo pra falar. Então quando eu peço pra parar, não é porque eu tô implicando com alguma coisa ou com alguém, é porque eu tenho um tempo pra entregar isso lá. Não, sem dúvida. Andri, e tem diferença assim, qual que é a treta que mais rente na sua opinião? A da convivência ou a causada pelo jogo, por exemplo? A convivência aqui. É uma boa pergunta essa aí. Pro meu gosto. É gosto pessoal. O Carelli pode falar profissionalmente. Eu vou dar meu gosto. Eu gosto da treta da convivência. Adoro. Eu acho que ela é muito verdadeira. Ela é muito incomodativa. Imagina você numa casa com 24 pessoas. Mas muitas tretas da convivência começam... No jogo? Também no jogo. Muitas nessas dinâmicas. Várias começam nas dinâmicas e depois continuam. E tem umas que viram uma novelinha, né? Ela não termina, ela continua. É porque uma pessoa, às vezes, nem tem a briga na hora da dinâmica. Mas alguém falou uma coisa que ele guarda no coração. Aí começa a treta lá. Porque eu lembro bem da Xerazade no passado, lembra? Sim. Começou na dinâmica. Começou na dinâmica e ela foi. Eu já lembro da jaqueta do... Vocês lembram da novela da jaqueta? Ah, essa é maravilhoso. A jaqueta com a... Essa é histórica, né? Com a caninã. Isso, pra mim, aquilo... Aquela foi uma novela que durou... Foi demais. Semanas. A caninã. E a gente ficava assim... Ele vai... Gente, vai achar essa jaqueta ou não vai achar essa jaqueta? Ele vai sentir frio? Eu falava pra ele... Liga o ar-condicionado. Bem forte pra ver se ele procura a jaqueta, pelo amor de Deus. Muito bom. Olha, temos agora uma pergunta de um campeão da Fazenda. Vamos ver? Vamos lá. Princesa Galista. Princesa não, rainha. A minha pergunta pra você, Adri, é... Qual foi a edição que você mais curtiu? Que você... De participante, do ambiente, de tudo. Qual foi a que você mais curtiu? Ai, que difícil, Rafa. Primeiro um beijo pra você, Rafa. Meu vizinho. Gente fina ele. Gente fina ele. Bom, tem algumas. Eu não posso escolher uma, mas assim, da minha gestão, eu amei Rico e Dai. Eu acho que eles criaram... Ali foi uma... O Rico tinha um humor delicioso e ao mesmo tempo ele era um encrenqueiro. Então, assim, ele tinha tudo que um participante, eu acho que tem que ter, sabe? Uma coisa de se arrepender. Lembra? Ele brigava com você, ele falou pra tomar um café, eu falava, meu amor de Deus. Acabou de brigar, mas já tava aqui pedindo desculpa. Não deu nem ter... Ele tinha uma coisa bem-humorada. Não era só a briga. Porque a briga, a gente... A treta, que eu falo, não é nem briga, é treta. Porque eu acho que o que fica na fazenda, morre na fazenda. É que nem Las Vegas. É verdade. Até as amizades também não continuam depois. Não continuam? Ah, muitas não continuam. Ou então o casamento vira verdade aí. Joana Prado, Flávia Sampaio, enfim. Tem gente que vira verdade. Bárbara Borges. Bárbara Borges, maravilhosa. Mas assim, quando tem só a treta, 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 a gente gosta, mas fica incomodado um pouco. Quando tem a treta e tem o humor, tem a treta e tem o humor aí, é uma delícia. Mas você sabe o que eu acho? Essa pergunta dele é muito difícil pra responder. É, porque é da Jújo. Toda edição. Não é da minha gestão, mas foi incrível. E a última, a 15, foi sensacional. Foi, foi demais. Você vai guardar, não é que você guarda a última, mas você vai guardando um pouquinho de cada uma. Agora, pra vocês dois, essa coisa da treta que a gente tanto fala aqui, é um caminho pra se destacar, mas assim, também, existe aquele risco de se queimar? Existe, né? A Cariúcha, por exemplo, que é uma personalidade incrível, que se deu muito bem por fora e tal. Porque ela é realmente sensacional, mas o que aconteceu lá dentro? Ela perdeu a mão, porque ela, se você entra falando assim, eu tenho que tretar o tempo inteiro o que me disseram, e ela disse isso, que os amigos dela falaram assim, você tem que causar, você tem que causar, você tem que causar, então ela foi com isso. Ela foi com isso. Então não é exatamente causar o tempo inteiro, tem que saber a hora também. Mas não pode passar sem causar, isso não é a maior dúvida. Mas tem que saber a hora certa, então é drito, quem, a hora certa. E tem uma coisa, dentro, olhando pro todo, faz parte do game a expulsão, faz parte do game a desistência, faz parte do game a treta, faz parte do game também o love, eu senti um pouco de falta na última edição de casal. Eu também. Você vê que a mais cancelada, que foi a Cariuxa, e a expulsa, se deram bem. As duas se deram muito bem, a mais cancelada tá bombando na TV, a expulsa também tá aqui contratada. Gente, deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. Tem coach, coach, o preparador do participante? Olha, eu já ouvi dizer que tem, mas nunca ouvi, nunca vi funcionar. Gente, coach de participante? Nunca vi. Coach tem muito. Tem. De participante? Tem, pra participar de Red Show. Mas olha, assim, o histórico não é bom. de quem, todo mundo que eu sei que fez coach, fez preparação, não só quem fez preparação, mas também quem entende muito de reality e fica, e calcula muito. Eu falo isso sempre com o Lucas Self. O Lucas Self é o cara que, pensa num cara que entende tudo. Ele é outro que brilhou também, não ganhou e brilhou e continua brilhando. Então, brilhou e continua brilhando, mas ele entende muito, 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 mas não conseguiu chegar na final, entendeu? Porque eu chegar na final envolve um monte de coisa abstrata, além de você saber jogar, fazer coisas e tudo. É um conjunto de coisas que você não tem muito controle. Aliás, não dá pra ter esse controle, porque depois de uma semana, a primeira semana, tudo bem, tá tudo controlado, eu acho, normalmente, assim. Tá todo mundo ali tentando fazer a boa vizinhança, não é sempre, mas acontece. É, agora, a partir do momento em que o game começa, tem um fazendeiro, tem gente imune, já tem gente na baia, aí, meu amor, não tem um coach que funcione. Porque o coach não viveu lá. Como é que o coach, ele sabe o que é dormir do lado colorado? Ele sabe o que é dormir do lado de alguém perturbando as suas ideias? Porque também tem isso, é um jogo psicológico. Então, cabe também aos participantes a perturbação, né? Às vezes, você ganha na perturbação. Porque o cara que se prepara pra ir lá, ele fala assim, eu vou adotar esse comportamento lá dentro. É impossível ele adotar esse comportamento 24 horas por dia, diante de tudo que vai acontecendo. Ele vai se modificando, você não acha? É o que todo mundo fala lá, né? Que não dá pra manter um personagem durante todo o reality de uma hora. Não dá. A máscara vai cair. E a gente torce pra que caia, inclusive. E às vezes a pessoa se toca no meio, né? Tem aquela coisa maravilhosa da Cariúcha falando assim, o meu amor é bom, os artistas gostam. Não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui, porque, na verdade, ela passou do limite. Maravilhoso. A Márcia, por exemplo, eu acho que ela entrou absolutamente de verdade. Ela entrou de peitão aberto. Ela foi que foi, né? A Márcia foi a única pessoa que eu já vi em todos os realistas que falou assim, depois, falou assim, eu menti sim, menti mesmo, eu menti. Ah, é? Ela falou? Ela assumiu até que mentiu. Ela com o galinho. Olha lá. É verdade. Eu nunca vi alguém assumir que mentiu. Ela mentiu, ela falou que mentiu lá dentro. Essa mentira ali no game, ela é válida. Faz parte. É, né? Opa. Mas, lógico, você tem que fazer o seu jogo. Seja agarrado na verdade ou agarrado na mentira. Sim. É um jogo. Sim. Agora, eu quero saber o seguinte. Vocês, em algum momento da vida, teriam entrado na fazenda? Cara. Olha, seria muita incoerência minha com essa paixão toda que eu tenho falar alguma coisa ao contrário do que sim. Porque eu já me sinto parte da fazenda. De verdade, quando começa, eu me sinto lá confinada. Eu brinco comigo. Eu vou jurando que eu estou confinada. Como eu faria. Discuto com a televisão. Ela é muito fã. Descuto com a televisão. Por que você está fazendo isso? No fundo. Eu fico bem loucona lá. Meu marido fala, você tem alguma coisa? Eu falo, não sei. Eu também acho que eu tenho. Eu tenho uma coisa. Eu tenho muita. Eu acho tão legal. Só entre nós dois, que ninguém nos usa. Você chega a torcer para alguém lá? Ah, eu não aguento, né? Muito. Eu torço. Eu pego ranço, depois solto. Porque isso também faz parte. Vai mudando. Você muda. Às vezes, aquela pessoa que você jura que é vilão, ele vira mocinho. Uma vez me perguntaram assim, vocês torcem? Aí eu falo, eu não. Mas a Adri torce. E torce errado. Ele fala, está torcendo tudo errado. Ele fala, você está torcendo. Você não está percebendo? Sabe, no começo, nas primeiras, eu torcia um pouco, mas eu errava tanto também. Mas você percebe que ela está torcendo? Ah, eu vejo. Não, é porque tem o break, né? Tem o break. Ela termina o break pleno e quando vai para o break, ela fala, não estou acreditando. Vocês cochicham? Conta. Eu acho que era legal. Vocês cochicham no break, a gente? Ela entrega. Eu fico doida. Porque mexe comigo. E eu acho isso muito legal. Porque é um jogo de verdade. E eu fico muito incomodada quando eu escuto alguém falar, agora as pessoas falam menos. Porque já se acostumaram. A gente está na Fazenda 16. Mas quando... Ah, isso é armado. Como assim isso é armado? Não tem como, né? Não tem. Se fosse o programa, já teria acabado. Imagina, não tem como armar isso. Não tem como armar. Não, e se fosse roteirizado e atuado, eles teriam que ser os melhores atores do mundo. Oscar, né? Ganhando tudo lá em Luz. E os roteiristas também. Sem dúvida. Não tem como fazer isso. Olha, alguns comentaristas de reality mandaram perguntas para vocês. Vamos ver? Também amo esses caras que comentam reality. Adoro. Pessoal, aqui é o Ciro Raman e tem uma pergunta para a Adriane Galisteu. Eu queria saber, Adriane, que tipo de peão mais te irrita ali no dia a dia, né? Saboneteiro, etc. Tá legal? Um beijo aí para vocês. Obrigada pela pergunta. Eu não tenho dúvida para te dar essa resposta. O peão que mais me irrita é o que não joga. O cara que vai para lá. Você passa isso aí. O cara que vai para lá e não quer jogar. Me dá uma vontade de falar, você está tomando o lugar de alguém que quer ganhar esses dois milhões porque não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Já falou isso. Já falou. Me irrita, mas saiu até do texto. O que é isso, gente? Você está lá para isso, para jogar? O que é isso? Para você ficar com a voz mais maravilhosa. Ah, é? Está dando... Ah, por quê? Entendi. Então vamos aqui. Então esse cara ou essa pioa que entra lá para fazer a... Sei lá, ficar ali... Se esconder do jogo, né? Ou se escondendo, ou então curtindo, ou então não participando de nada, não fazendo muita questão. Gente, são dois milhões em três meses. Gente, é muito dinheiro. E fora isso, é muita exposição. Sem dúvida. Então é o momento de brilhar. Se você lutou, porque assim, é difícil entrar. Não é... Não tem tantas vagas. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que queria entrar e eu falo para ele, falo aí tem tanta gente... Porque eu acho que a gente não consegue colocar todo mundo. Então tem que ficar sempre para a próxima edição, para outra edição. Então assim, quem está lá tem que valorizar primeiro esse espaço e esse lugar. Eu acho. Eu acho. E tem que entrar para jogar. Porque tem tanta gente querendo entrar, o cara entra e não joga. Aí isso é irritante. Aí não dá, né? É incoerente demais isso. É incoerente e irritante. Aliás, eu queria sugerir para o Carelli, já sugeri uma vez aqui, mas eu vou repetir, que eu acho que um dia vocês deveriam pensar numa edição só dos primeiros eliminados da primeira semana. Porque eu vou te falar, os eliminados da primeira semana, a gente não conhece eles. Você tem razão. Tem muita gente boa que foi embora na primeira semana. Que caiu naquela roça sem querer. Porque a primeira semana é terrível. Porque o que acontece? Porque não dá tempo do cara aparecer no jogo. Alguém vai ter que sair. E às vezes você cai na roça por engano. Ou cai na roça por falta de sorte. Ou cai na roça... Ou por antipatia de alguém de lá dentro. Uma coisa solta. É sempre solto. O primeiro é sempre solto. É legal isso mesmo, hein? Eu acho que assim, os primeiros eliminados, que a gente nem conheceu direito, teriam que ter uma nova chance. E tem casos curiosos, tipo o da Nicole, que ela foi muito bem, foi até a final, na primeira fazenda que ela fez. E a gente teve a Fazenda Nova Chance, que a gente teve pessoas. Teve, teve. E na Fazenda Nova Chance, ela foi a primeira eliminada. Tem isso também. É mesmo. Tem uma coisa louca. Por exemplo, o próprio Bruno Tálamo, que é aqui, nosso parceiro, ele foi para a briga, ele foi certeiro, mas ele foi eliminado de cara. Deziane. Estou falando só da minha gestão, né? Você me viu cochichando com o cara, ele é que me pediu. Eu não, eu vou só recordar, porque ele tem duas coisas importantes aqui para serem reveladas. Ah, espera aí. Né? Não vamos esquecer disso, porque o tempo vai passando, a gente vai conversando. E numa dessa, esquece o negócio dele. Temos duas promessas aí. Então, uma, eu estou tentando passar para o diretor aqui. A gente vai conseguir, porque é muito importante. Para a gente colocar no ar a dica, a nova dica. Faz o seguinte, Caralho. Incrível dica, que você vai saber na hora. Essa é aquela que a gente mata na hora. Tem um milhão de pessoas naquela situação. Ai, gente, eu estou ansiosa. Porque enquanto vocês estavam conversando aqui, o Flavinho, ele ficou falando, olha, tem uma dica, e essa dica vocês vão matar de primeira. Você é meu? Aham. Não, ainda não. Então, não é o suspense. Então, como é que você acha? Ele que está falando, imagina. Eu quero mandar lá para o pessoal, para o diretor, para o Miguel, para ele poder colocar na tela. Agora, você acha que eles se falam entre eles? Por exemplo, eles estão assistindo a gente. Eles estão ligando um para o outro? Eles sabem? Então, mas como eles não sabem quem eles são, né? Assim, eles vão ter que chutar. Tipo assim, é verdade que você está? É verdade que você... Não sei, entendeu? Você sabe. Pode tentar, né? Mas fora que você pode ligar para a pessoa certa, e mesmo assim a pessoa certa falar, não, não sei do que você está falando. Não pode falar, né? Não pode falar. Está no contrato isso, não está? Está no contrato, não pode. Eles não podem fazer isso. E eles não podem... Um sabe bem que o outro vai participar, né? Não. Não. O ideal é que não. Não. Eles não sabem. A gente não conta para eles quem são as outras pessoas que vão participar. E eles não... E eles não sabem. Eles podem pegar essas especulações, eles poderiam pegar. Mas é proibido fazer isso. Se a gente descobre que alguém falou para outra pessoa que está, a pessoa está fora. E aí tem uma filhinha para entrar, viu? Tem uma filhinha para entrar. Eu quero te dizer que tem uma filhinha. A gente tem sempre participantes de estampar. Você já eliminou gente na véspera? Ah, imagina a ansiedade que eles ficam. Como é que é? Perto da véspera já. Perto da véspera já. Por causa disso? Por causa disso. Por causa disso. Uau. Agora uma pergunta. Dri, você sempre falava que a fazenda, imagina, vivia nos TTs, nos trending topics. E agora, como eu vou fazer? Opa, cara. Ah, então. Deixa eu olhar. Eu acho uma pena primeiro, né? Mas eu não sei. Eu acho que assim, a gente tem outras possibilidades. Então a gente tem os threads que estão aí. Porque eu acho que a gente tem que usar o threads. A gente tem que usar também, a gente tem que usar tudo que pode. Tem que usar o outro, o da borboleta. Como é o nome? Como é que é? Blue Sky. Blue Sky tem que usar. Olha lá. A gente tem as duas... Tá tudo na tela, gente. Olha lá. No threads, a fazenda Record. E no Blue Sky, a fazenda traça o Record. Então, mas eu quero... Nenhum, nem no threads, nem no Blue Sky, tem ranking. Mas no threads tem enquete. Ah, isso é legal. Já acho bom. Porque o threads tem enquete, o Blue Sky, nenhum dos dois tem ranking. Mas acho que com o tempo, talvez durante a fazenda, o X volte. Mas tem uma coisa muito legal também, que pode fazer a partir do dia 16, que é sentar na frente da TV e assistir ao vivo. É isso. Que é o melhor de tudo. E não esquece, votar, gente, só no R7. Isso vocês não podem esquecer. Podem participar de todas as enquetes que existem. Mas o R7 está lá. Mas é no R7 que você tem que votar. Então, assim, é tão importante, porque o voto já começa logo no paiol. Então, é muito importante essa coisa do voto. Então, o cara vai no R7, faz o seguinte, vai no R7, vota. Vota direito. Depois, vira a página, lê a coluna do Flávio. Ah, olha lá. É bom. Maravilhoso, né? É uma delícia, aliás. Diretor, podemos chamar o próximo comentarista, porque temos duas dicas importantes aqui. Duas dicas, não. Duas novidades do Carelli pela frente. Vamos dar uma olhadinha no Chico Barney, já? Eu acho que é nome, hein? Vamos ver. Primeiro, fala aí, Chiqueira. Ele até é tribo, quando eu falo. Satisfação falar com os senhores, uma honra. Tem uma classe de participantes de reality show nos últimos anos, cada vez mais popular, que é a dos familiares de ex-participantes ou de famoso, né? A gente tem já irmã do Gil, mãe da Jaque, né? Muitas personalidades aí nos últimos reality. Existe uma expectativa grande agora, por exemplo, com Raquel Brito, a irmã do Davi, né? Eu gostaria de saber se familiares de ex-participantes de reality show ou de celebridade estarão na fazenda deste ano. Sucesso. Muito obrigado. Vou responder curto e grosso. Sim. Sim. Teremos. Teremos. Teremos familiares de participantes e ou celebridades. Homem ou mulher? Homem ou mulher. Claro, é. Mas foi quase, hein, Flávio? Mas brilha, brilha? É, assim, agora a pergunta... Vai causar. É, por favor. Minha pergunta é, familiar de celebridade, porém familiar conhecido, que brilha, que a gente sabe quem é? Sim, que sabe quem é. Ou é familiar só familiar? A gente sabe quem é. A gente sabe. Ai, meu Deus, eu estou ansiosa. Bom, não dá para falar nem inicial, né? Não. Parece que, às vezes, ele vai... Mas aí, mas parece que... Ele ilude a gente, Flávio. Ele ilude, entendeu? Ele ilude. Ele parece que ele vai... Olha, temos duas novidades. Mas, diretor, o que você acha? Bora para o quiz quadril e depois do quiz a gente conta as novidades? Miguel, escolhe bem aí, Miguel. O Miguel, diretor de vocês... Miguel Socorro. Então, foi meu colega de MTV, eu conheço ele só há 20 e alguma coisa. Você tem uma geração também, Miguel? Gente! Porque o Carelli me dirigiu no MTV. É mesmo, é? No quiz MTV. Ele foi meu diretor. Ele tem essa cara de menino, mas... Não, ele... Você não sabe, ele não aparece aqui, mas ele está de barba. Só que a barba aqui está com uma cor e aqui está branquinha. Parece um cachecol. Miguel, responde aqui no ponto de alguém se você é da minha geração de quiz. Conta, conta, conta. Agora... Bom, vamos lá então para o quiz. Não, o Carelli está fora desse quiz porque ele participou já. Ah, tá. Ele está classificado. Ah, sim. Ele tem uma coleção de canecas já, inclusive, né, Flávio, em casa. Impressionante. Eu passei com a Rafael aqui. O senhor está em segundo lugar com nove pontos. Quem está em primeiro? É mesmo? É. Quem está em primeiro? Primeiro tem os quatro e cinco. Temos a Suzy, temos uma galera em primeiro lugar. Tem uma galera em primeiro lugar. Sim, eu sou péssima em quiz. Vamos começar? Péssima, senhor. Me ajuda, Carelli. Ela gosta de falar, tem uma que está com menos um. A gente vê isso já já. Vamos lá para o quiz de todos os programas. Eu vou sotear, por favor. Bri, eu me ouro. Dessa vez, eu vou sotear. Você, para ela? Não, eu aqui, vou segurar. Ah, sim, sim. Bri, é o seguinte, é um quiz sobre a televisão brasileira. Ah, não é sobre a Fazenda? Ah, e você vai ter que responder três perguntas. A primeira é facinho, tem alternativas, então vale dois pontos. A segunda é mais complicadinha, vale três pontos. E a terceira impossível. Mas não tem alternativa. A terceira vale cinco pontos. Eu participei desse quiz, eu lembrei aqui da última vez que nós viemos, fui mal para caramba. Não, agora com você. Partiu um pouco você. É, o ano passado. Você vai se dar bem, calma. Se errar, perde um ponto. Só que agora mudou um pouco o critério. Aquela... O ano passado o prêmio foi uma viagem para Londres. Vocês perderam. Ah, meu Deus. Esse ano é o quê? Primeira classe. Esse ano é só um troféu com solução. Agora é só uma caneca. E você vai sortear um tema, Adri. E aí dentro tem jornalismo, esporte, dramaturgia e entretenimento. Bora ver. Jornalismo. Ah. Não, ah não. Não, ah não. Ficou difícil para mim. Não, calma. Jornalismo. Bora. Ela vai acerta. Vai, Flavio. Qual é o nome do jornalista e apresentador que protagonizou o famoso meme... Seis e ônibus. Seis e ônibus. A. A, César Trale, B, William Wack, 3, C, Carlos Tramontina. Tramontina. C. A, C, Tom. Ah, está facinho, vai. Você ia falar o que é o Wack? Você ia falar... Eu ia. É maravilhoso. São seis e ônibus. Seis e ônibus. Olha lá, olha lá. É maravilhoso. Seis e ônibus. É muito bom o seis e ônibus. Bri, vai continuar no tema. Ah, não. Não, no tema não vou... Não sei, vou mudar, né? Entretenimento, esporte e dramaturgia aí dentro ainda. Pode piorar, né? Não, você que sabe. Esporte. Aí, vai. Segunda de esporte. Você é esportista. Você faz ginástica. É, só faço esportista. Treino, corro. Seu filho joga futebol. Bastante gosta. E bem na de skate. Não entendo nada, só sou palmeirense. Esse que é o teu problema, viu? Esporte. Em 2004... Olha lá, pronto. Em 2024. Em 2024. Você viu que eu comi ontem. Calma, tá mais recente. Em 2024 melhorou. O narrador esportivo Milton Leite deixou a Globo depois de quase 20 anos. Em qual canal de televisão ele narrava antes da Globo? Mas, peraí, se ele ficou na Globo 20, você quer saber o que ele fazia antes de 20 anos? É, ele entrou na Globo em 2004. Não? Olha lá, ele tá soprando descaradamente. Não tô. Tô pensando, tava pensando. Eu fico pensando, TV aberta temos seis. Não. Como não? TV aberta nós temos seis no Brasil. Temos seis. Não é TV aberta, eu quero dizer. Não é TV aberta. Ah, não é TV aberta. Tem uma dica. Ah, antes não era TV aberta? Antes? Não. Como assim, antes? Agora ficou fácil até, hein? Quer a dica, Adri? Menos um ponto. Não, não dá dica. Ela tem que... Peraí. São poucas opções. É isso. Pensa nas... É por isso que eu tô falando. Tem pouca opção. Eu não sei. Se ele tava na Globo... Não, mas, por exemplo, temos... Vai ter que me ajudar. Tem uma emissora, por exemplo, que até eu apresentei as Olimpíadas, que não existe mais, mas eu não sei se ela existia lá atrás. Então, mas ele falou se ele está na Globo, ele fez assim, se ele está na... Foi pra Globo, ele estava... Vamos de Esporte TV. Não, errei. Não, Esporte TV... Errou, errou. Esporte TV é Globo. Errou. Mas ela trabalhava, ele trabalha no Esporte TV, não tá errado. Você quer dar mais uma chance pra ela responder a isso? Não, bebê, deixa eu... Deixa eu explicar. Deixa eu explicar aqui. Eu não sei, por exemplo, a Fox, que eu fiz, eu fiz as Olimpíadas. Mas Fox foi recente. Então, a Fox, eu não sei quanto tempo tem a Fox, não existe mais agora, mas... Não, entendi. Ah, já sei. É alguma coisa Esportes. Esporte, Esporte. Ele trabalhou num canal esportivo antes do Esporte TV, que é do Grupo Globo. Ela está falando todas as emissoras, menos a dele. Vocês falaram todas já. Eu vou querer uma dica que menos... Eu acho que eu sei. Pronto. Eu posso esconder por ela? E aí ela ganha o ponto. Pode, vai. Ai, que fofo. Mas pode ser que eu erre, tá? Vai, então vai. Bande Esportes? Errou! Errou! Não. Gente, ESPN. Isso é do Grupo Globo. ESPN. Eles falaram todas, menos a ESPN. Não ia saber. Vocês falaram todas. Tá vendo o que é o Esporte? Ai, que desculpa. Eu achei que ela já tinha falado a ESPN. Gente, eu tô falando... Quer mudar ou quer pra outro tempo? Não, eu vou correr desse tema horroroso. Vai que você vem me perguntar coisa de... Meu Deus, vamos lá. Vamos de dramaturgia. Dramaturgia. Eu acho que entretenimento pra você era melhor. É lógico que era. É, mas agora vamos pro outro. Você já fez novela, vai. A última Helena... Opa! Ela fez novela. Ela vai saber. Ela fez novela na Globo. É atriz. É atriz. Fez várias peças de teatro. O Jô Soares adorava ela. Bili Ferreira, Paulo Tran e o Jô Soares. Nossa, mãe. Eu tenho uma saudade dele. Eu também tenho. E essa é a pergunta difícil. Bora. A última Helena do Manuel Carlos foi interpretada por Júlia Lemerts na novela Em Família em 2014. Não por acaso, a primeira Helena foi interpretada pela mãe da Júlia, Lilian Lemerts, que foi uma excelente atriz, em uma novela em 1981. Essa eu sei. Qual é o nome dessa novela? Mas não tenho vaga noção. O melhor, gente. O melhor é o bastidor que vocês não conseguem ouvir. Pera um pouquinho. Estou aqui atrás das câmeras, desesperado, tentando dar dicas para a Adriana. Então, não, eu precisaria de dar na ponta da língua, mas precisaria das opções. Olha, a dica vai ajudar. Essa dica ajuda, Flávio. Você tem uma ideia? Para mim, a última Helena não foi a Júlia Lemerts. Para mim, eu não sei por que. Eu achei que era a Thaís Araújo. Não, foi a Júlia Lemerts no Em Família. Ó, a dica tá boa. Quer? Quero. Eu sei que ela fazia junto com o Fernando Torres, o casal. Mas eu... Ó, a novela, dica na tela. A novela tem o mesmo nome de uma música da Rita Lee. Ah. Espera, espera. Bora, Adri. Vai, vai, vai. Falei, baila comigo. Aê! Baila comigo. Comigo. Como se baila no Brasil. Aí, Brasil. Baila comigo. Ai, Brasil, que feio. Olha ela. Olha ela e ele lá. Não, Adri, você foi bem. Não, eu fui bem aonde? Aonde? Eu fui bem ontem no Gotino. Eu fiz o teste de... O Gotimar, você arrasou no Gotino. Eu dei a volta na Fabiola Hyper ontem, tá? Você foi na Bexiga lá? Não. Eu fui no... Ele fez um teste com a gente, um jogo da memória com os participantes da Fazenda. Ah, é? E aí ele virou aquelas cartas todas, a gente tinha que memorizar. Eu comecei perdendo. E aí eu falei, que vergonha, não tô acreditando que eu tô... Eu já comecei a arranha. E ela é muito competitiva. E depois eu ganhei, eu fiquei tão feliz. Foi uma virada espetacular. Eu falei, de virada, igual Palmeiras, de virada. Eu amei. Olha, a Carelli é a décima quinta caneca que ele ganha do nosso programa. Obrigado. Eu quero saber quem tá com menos um, ela? Não. Não, graças a Deus. Mas ela gosta de falar quem é. Quem é? A gente vai mostrar o ranking. Eu não gosto de humilhar as pessoas, é um fato. Não, não gosto. Não, eu tô mostrando aqui o nosso ranking. Podemos, direção, está prontíssimo o nosso ranking? Eu acho que a Adri foi... Foi bem. Vai ficar ali no... Tá ali no meio. Ficar no meião, né? É, vai ficar no meião. Pode ir? Conta as minhas respostas. Pode ir. A resposta última pra ela. Não, vai contar. Vai contar. Olha lá. Primeiríssimo lugar com 10 pontos. Suzy Rego, Moacir Franco, André Azeredo, Fernando Rocha, Denise Delvecchio e Milton Leite com 10. Em segundo, Xerazade, Carelli... Jogando juntos ou não? Glória, Vani... Vieram juntos. A gente tá contando. Ah, não, eles sim, eles estavam juntos. A gente jogou juntos, não lembro. Bem, Jardim Bach, Rosi Campos em segundo lugar com 9. Em terceiro, Daniel Buquerque e Gabriela Duarte com 8. Cadê, Adri? Em quarto, Nelson Freitas, Milen... Uma galera, gente. Em quinto, Celso Freitas. Ela tá em quinto. Gente, cadê a Adri em sexto lugar? Em sexto. Com Luiz Ricardo, Cristina Rocha e tá lá, olha, brilhantemente, a Galisteu com 5 pontos. Tá bom, Adri? Com 6 pontos. Agora, Mila, Cristi, menos um. Você tá entendendo? Ó, nem eu fui eu que falei. Como é que faz menos um? Como é que é? Adri, ela foi... Ela errou tudo, pediu dica, fez tudo errado, tadinho. Entendi. Ela ficou com menos um. Mila, a gente te adora. Mas vem cá, isso que eu... Agora, a próxima vez que eu vier, conta com esses 5 ou não? Não. Aí é outra temporada. Não, eu não pude agora de novo fazer. Entendeu? É a temporada, é a temporada. Agora é o seguinte, o nosso... Nossa, a gente tá bombando aqui, gente, no canal do YouTube. Tão pedindo dica. Não, agora é a hora. É, eu acho que agora é a hora. Vamos botar isso, vamos lá. Tem duas coisas que vocês precisam lembrar. Tem que pegar a dica e não pode esquecer de... A estreia. Ai, meu Deus. Como é que vão chegar eões. É isso, a gente quer a estreia. Porque isso é uma característica da nossa fazenda. Cada ano eles chegam de um jeito. Vamos começar por isso, Carine. Já chegaram na boléia do caminhão. Então, vamos lá. Já chegaram de helicóptero. Já chegaram, né, em cima de boi, de vaca. De tudo. E na temporada passada, a gente fez um mix, né? Como era o 15, a gente fez três tipos de chegada... Foi incrível também. ...pra marcar as 15 temporadas. Tá, então e agora, gente? Como vai ser essa? Vamos ver a dica primeiro. Ai, Carelli, o pai eterno. Miguel, roda a dica. Dica do Carelli. Antes de participar de um outro reality show, a futura peoa já entregou panfletos no Sinal. Além disso, a influencer já colecionou tretas com uma ex-power couple. Eu sei da história dessa moça que eu não consigo lembrar dela, mas... Ah, do mais importante, você não consegue lembrar. Do panfleto. Do panfleto é conhecida essa história. Não, peraí. Vamos de novo. Deixa eu pegar aqui de novo no telefone. Vamos ler de novo. Peraí. Fique nervosa. Tretou com uma ex-power couple. E que não esteve no power couple. Antes de participar de um outro reality, a futura peoa já entregou panfletos. Tretou com uma ex-power couple. Então. Quem que é? Mandem aqui nos comentários do YouTube, por favor, do nosso canal. Quem vocês acham? Olha aqui, ó. Eita, alguém sabe? Eita, eita. Carol Lecker? Carol Lecker? Carol. Peraí, temos mais. Nossa, o povo tá enlouquecido aqui. Não faço ideia. Ah, tá fácil. Ah, quem é? Brenda! É a Brenda! Carol brigou com quem? Não, mas a Brenda participou do power. É. É, a Brenda participou, turma. Tá vendo? Então não é. Não é, não é. Ela tretou com alguém que participou. Você não quer falar mais nada a respeito? Não. Engraçado. O cara tem vontade. Não tem nada a acrescentar. Adorei. Não. Não, não. Natália Deodato. Natália Deodato participou. Participou. Não sei, tô só replicando aqui, ó. Eu não sei se ela entregou panfleto, mas a Natália Deodato. Ela participou de algum outro reality. Qual foi o reality que ela participou aqui? Participou de Fazenda. Ela não participou da... Não, não, não. Grande Conquista. Grande Conquista. Grande Conquista. Grande Conquista. Grande Conquista. Grande Conquista. Suzy. Suzy Sasaki. Grande Conquista. Não, ela se encaixaria. A Natália se encaixaria. Tretou com o Medrado. Gente do céu. Eles estão enlouquecidos aqui. Carelli, eu quero ir na Fazenda. A Girma do... Eu tenho vários no meu... Você entra lá nas minhas redes, tem gente assim, como assim eu não fui pra Fazenda? O que me pedem pra ir pra Fazenda? Ai, que delícia. Nossa. Bom, já temos uma dica aí, ó. Está o quê? Exclusiva nossa aqui, hein? Adorei, Carelli. Agora nós vamos para... Essa é exclusiva aqui do programa, hein? É isso. Essa só saiu aqui. E essa agora, a próxima, qual é a novidade que nós temos pra anunciar ao nosso distinto público? Então. Vamos lá. Dessa vez, eles vão chegar... Eles já chegaram por vários meios, certo? Já chegaram pelos ares também, porque chegaram de helicóptero, uma vez. Vocês lembram dessa chegada dos peões? Espetacular. É. Só que dessa vez é pelos ares. De paraquedas. Mas não é helicóptero, não. Eles vão chegar de... Atenção, vou revelar, hein? Vai lá, hein? Eles vão chegar de balão. Ah, que lindo! Vai ser lindo! Vão ser grupos de... De X, que eu não vou dizer quantos, em cada sexto. Ah! E alguns balões que vão sair de um lugar distante da fazenda, vai sobrevoar e vai descer. Gente, vai ser lindo isso. Imagina o céu de tapicerica, meu amor. Vai ficar pequeno. Porque, assim, quando o dia está lindo, o céu de tapicerica e o pôr do sol é uma coisa fora da curva. E o sol agora, por um motivo nada bacana, está bem laranja, né? Está muito lindo, né? Bem laranja, é. Mas, assim, realmente o pôr do sol lá é lindo e o céu é lindo. Um pouquinho antes, vai... Vai dar uma limpadinha, né? Uma limpadinha. Gente, amei! Mas legal chegar de balão. Eu quero só ver como eles vão descer do sexto, porque normalmente o balão sai capotando, né? Uma coisa meio capotada, assim. Vai rolando tudo no chão. Mas tudo já chega rolando, já. Vai ser bem bacana. Vai ser lindo. Arrasou, que legal. Adorei. E tem mais uma ainda. Não tem? Não, não. Não, não. Não me lembre, não. Olha, vamos olhar aqui de novo a dica do Carelli. Vai, bota... A turma está enlouquecida aqui no chat. Antes de participar de um outro reality show, a futura POA já entregou panfletos no Sinal. Além disso, a influencer já colecionou tretas com uma ex-power couple. Tretas. Colecionou tretas. Laura Braga. Laura Braga. Tem 75 nomes aqui, Carelli. Só com essa dica. E agora, Adri? Não, e o melhor é que ele já sabe, óbvio. Ele fica fazendo uma cara, assim, pra gente. Ele faz tudo e as dicas são muito claras. Porque é sempre assim, né? Mas eu posso falar uma coisa? Tem pelo menos umas cinco, assim, que a galera acertou muito. Olha, essa é outra dica. No total, quantas dicas você deu, você lembra? Mais ou menos? Eu acho que com essa, 12. E quantas faltam? Falta? Bom, tem um monte pra na frente, então. Falta. É que eu vou, a ideia é da só... Até segunda-feira? Não, a ideia é da só os da sede, né? Tá. Então seria um 20. Tá bom. Olha, a turma aqui amou a ideia do balão. Gente, vai ser sucesso, não tenho a menor dúvida. Muito legal. Agora, o negócio é administrar essa ansiedade, né? Porque até domingo eu tenho que guardar. É isso. Mas tá chegando. Domingo não, segunda, né? Segunda. Segunda a ansiedade. Carelli, Dri. A Dri tá calma. Mas por que o senhor resolveu só revelar na segunda? Não fui só eu que resolvi, né? Um conjunto de pessoas aqui. Mas você faz aquela parte. Aposto que se aprovou. Sim, é que eu acho que assim, eu acho que tem que ser... Sabe aquela brincadeira do vivo, morto, morto, vivo? Uma vez é de um jeito, outra vez é de outro. A gente já revelou aos poucos, a gente revelou tudo no mesmo dia. A gente já revelou até no programa aqui, no Hoje em Dia, comigo. Aqui nós revelamos também. Aqui nós revelamos tudo no passado. Então, a gente já revelou algum só no Hoje em Dia e o resto tudo no dia. E a gente tá voltando ao original, que é revelar tudo no dia. Tá legal. Dri e Carelli, muito obrigada. Até segunda. Vejo vocês na coletiva, hein? Estarei lá. Ah, não, a gente vai se ver na coletiva. Pra você que tá assistindo a gente, temos um encontro marcado dia 16, segunda-feira, pela primeira vez, a Fazenda estreando na segunda. Dez e meia da noite, eu tô chegando e a gente só para no colo do Papai Noel. Então, vamos comigo que eu tô te esperando. Quantos dias, afinal de contas? Quantos dias de programa? De programa, são quase 98, mais ou menos. Por aí? Vai nas vésperas do Natal, vai. É, vai bater 19 e 20. Que demais. Boa sorte, vai ser lindo. Foi demais, gente. Vamos acompanhar, obrigada, Carelli. Obrigado. Inclusive, pelas novidades, adoramos aqui com exclusividade duas coisas, hein? Muito, muito, muito. Arrasou. Obrigada, Carelli. Beijo pra você. Lembrando que na semana que vem tem mais, Falavinho. Às 18 horas, em ponto. Combinado? Ah, tem uma coisa, peraí. Você conhece a Maria Cândida? Conheço. Deixa uma pergunta pra Maria Cândida, ela vem aqui semana que vem. Vou deixar. Pode ser um comentário, um elogio. Deixa eu falar com a Maria Cândida, pera. Maria Cândida, ela adora cinema, né? Adora filme também. Ela entrevistou pessoas incríveis. Incríveis. Maravilhosas. Mas eu quero saber, Maria Cândida, primeiro um beijo enorme pra você. Ela sabe que eu adoro ela. Mas eu quero saber quem foi a pessoa mais mala que você já entrevistou. Aquele mala que você fala, poxa, eu tinha uma expectativa. Ai, mas foi mala. Conta pra mim. Arrasou, Adri. Obrigada. Então é isso, gente. Semana que vem, Maria Cândida aqui no programa de todos os programas. Estamos em tudo quanto é canto, hein, Flavinho? Lembrando, estamos no YouTube, no Facebook. Você também pode acompanhar pelo Play Plus, claro, e também nas plataformas de áudio. Chiquérrimos, né? E na Record News. E na Record News sempre. Gente, obrigada, Adri e Carelli. Obrigada, boa sorte, tá? Até semana que vem, hein, Cadê? Até quinta e até segunda-feira no ar. Valeu. Tchau, gente. Beijo. Tchau, turma. Tchau, turma.